Como se cadastrar na plataforma de teleassistência? A primeira opção é teclando em cadastro dentro do portal do Telesaúde. Ao clicar em cadastro, uma nova aba irá se abrir e o profissional deve digitar seus dados, inicialmente o seu CPF e automaticamente ele irá buscar os seus vínculos profissionais e seu CNS no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Você deve preencher todos os dados complementares e ao final você deve solicitar o seu cadastro clicando em cadastrar. Dentro de algum tempo você irá receber um e-mail confirmando o seu cadastro e aí você poderá acessar a plataforma de teleassistência. Uma segunda opção é, caso você tenha urgência na realização de uma teleassistência, você pode ir diretamente na plataforma de teleassistência e solicitar um registro como um novo membro. Esse é um registro provisório. Então, clicando em registro, o sistema irá abrir algumas opções como o nome, o seu e-mail, o seu CPF, a categoria profissional, o conselho profissional, o número do conselho, a unidade de saúde, o telefone e uma senha, no mínimo quatro números ou letras. Você deve repetir essa senha e solicitar o registro. Após essa solicitação de registro, automaticamente você já vai entrar na plataforma e poder fazer sua teleconsultoria. Agora, esse registro é provisório e ele vai precisar depois ser preenchido com os dados oficiais.